Vai correr a Maratona de Porto Alegre? Então se ajeita aí, assista esse vídeo até o final com dicas e informações importantes sobre a prova a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, finalmente farei um vídeo que é pedido há muito tempo com informações e dicas sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre! Sim, eu estarei na prova com o time da Olímpicos, vou fazer os 21K e já te adianto o seguinte, esse vídeo aqui é somente informações e dicas importantíssimas sobre a prova então se você vai correr a prova, se ajeita aí, assista com calma, anota, tira print porque tem muita informação aqui! Então já peço o seguinte para vocês, hein? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, todo mundo sempre pede dá trabalho para fazer, então ó, dá aquela ajuda para a gente aí, se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo ao final dele, nos grupos de WhatsApp, grupos de assessoria, grupos de corrida para todo mundo ficar sabendo e não chegar lá na última hora e falar pô, não sabia! Então ó, dá essa moral aqui para a gente, certo? Já começo te dizendo o seguinte, não tem mais vaga! Agora, seremos 15 mil atletas nas três distâncias, uma edição histórica a edição normalmente tem 10 mil atletas, esse ano teremos 15 mil e eu serei um deles juntamente com você então ó, não tem mais vaga, acabou! Quem se inscreveu, se inscreveu! Vamos começar pela entrega de kit, importante, tem muita informação aqui atenção, hein? A entrega de kit acontece no mesmo local de largada, chegada e toda a arena montada que é no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, está aparecendo aqui embaixo o endereço exato já anota, salva no Google Maps, porque tudo vai acontecer ali, no Barra Shopping Sul A entrega de kit em três dias, nos dias 9 e 10, a partir das 10 horas da manhã até as 20 horas no dia 11, das 10 da manhã às 19 horas importante, a organização pede pra ninguém chegar lá muito antes das 10 horas pra não fazer fila, porque não adianta o shopping não abre antes das 10, então chegue no horário, tá? porque isso, historicamente, já aconteceu o problema de muita gente chegar antes da hora ficar fazendo fila e essa fila durar o dia inteiro desnecessariamente então, atenção, a partir das 10 horas, não chega lá antes porque não vai estar aberto documentos pra retirada de kit, atenção, hein? comprovante de inscrição, um documento de identidade original com foto ou cópia autenticada isso para a própria pessoa, o próprio atleta quem for retirar pra alguém, terceiros forem retirar o kit comprovante de inscrição da pessoa termo de responsabilidade, autorização pra retirada de kit pelo terceiro além de anexado uma cópia do documento de identidade da pessoa que for retirar o kit vai ter expo? sim, vai ter expo na maratona de Porto Alegre? sim um detalhe importante os horários de funcionamento da expo serão, inclusive, no mesmo local da entrega de kit no Barra Shopping Sul então, as datas são nos mesmos dias 9, 10 e 11 e os horários são os mesmos horários da entrega de kit com detalhe a expo também funciona no dia da prova no dia 12 das 9 às 14 horas então, os horários são os mesmos horários da entrega de kit com o detalhe de também funcionar no dia da prova então, se você correu a prova aquela empolgação, quer comprar aquele último souvenir dá tempo vai ter guarda-volumes? porque vai fazer frio, né? eu quero levar a gasada e tudo mais sim, vai ter guarda-volumes e ele vai ser montado também na estrutura do estacionamento do Barra Shopping Sul então, vai ter guarda-volumes sim vai ter transporte oficial da prova? sim, vai ter transporte oficial da prova nesse momento da gravação, não está sendo disponível a compra ainda mas a organização informa o seguinte entra no site da prova, está aqui ou no Instagram da prova vai poder comprar esse transporte oficial da organização porque, quem não conhece Porto Alegre seremos 15 mil atletas na prova todo mundo chegando no mesmo horário, no mesmo lugar então, pode ter problema a dica é assim que estiver disponível a venda compre o seu lugar para não ter nenhum problema então, confere direitinho tanto no site da prova quanto no Instagram da prova todas as informações que em breve vai estar disponível a venda quais são as distâncias disponíveis no evento? disponíveis não mais, porque já acabaram as inscrições a Maratona de Porto Alegre tem três distâncias os 42K, a prova mais clássica os 21K, que é a prova que eu vou fazer e também tem a prova para poder quem está começando a correr ainda quem está começando os primeiros passos e não consegue fazer a maratona tem a prova de 8,5K largadas muita atenção às largadas para você poder não atrasar e não perder a largada como eu disse anteriormente a organização orienta que você adquire o transporte oficial da prova se você for por meios próprios que você chegue às 5 e meia da manhã porque tudo acontece na arena do Barra Shopping Sul então tem estacionamento do shopping aquela coisa toda para evitar problema porque a largada é às 7 horas ah, mas por que tão cedo? seguro morreu de velho então chegue cedo para não ter problema vai ter uma estrutura bacana lá pode chegar cedo com tranquilidade para não perder a largada atenção aos horários às 6 e 55 da manhã largam os cadeirantes e atletas com necessidades especiais às 7 horas da manhã larga todo mundo em ondas tanto às distâncias de 8,5 quanto à de 21 quanto à de 42 porque os percursos são concorrentes por isso eu vou largar todo mundo junto mas em ondas tá certo? então a largada do atletas em geral é às 7 horas da manhã mas chegue cedo inclusive a onda é de acordo com o que você informou na hora da inscrição não tem como mudar mais uma vez informado é aquela onda respeite inclusive essa informação para não causar transtorno na prova vai ter pacer na prova? sim vai ter pacer na prova com detalhe importante os paceres são os mesmos das duas distâncias porque as provas elas são concorrentes então todo mundo vai correr junto até o KM21 da prova o percurso é o mesmo do KM21 para frente aí a maratona continua na prova o KM21 a meia maratona é a linha de chegada e depois os KM42 volta até a linha inicial então os paceres são os mesmos e quais são os tempos então? atenção para os KM42 sub 3 sub 3 e 30 sub 3 e 45 sub 4 sub 4 e 30 sub 5 no caso da meia são os mesmos mas para ficar mais fácil tem na meia sub 1 hora e meia sub 1 hora e 45 e o sub 2 então quando você vir ali o balãozinho cola nele e vai que vai que é o mesmo tanto da maratona quanto da meia tempos limites das provas ah isso aí é uma pergunta que todo mundo me faz em toda prova que a gente participa tá no regulamento então ó todas as informações que eu tô passando pra vocês aqui ou foram passadas pela organização ou estão no regulamento inclusive essa aqui meia maratona tempo limite 3 horas e 30 dá pra fazer com sobra vai fazer com tranquilidade não vai chegar nesse ponto de forma alguma tempo limite da maratona tradicionais 6 horas temperatura na prova já vocês estão vendo que eu tô até a caráter já de blusa de manga comprida porque tende a fazer frio não sabia? então prepare-se vai fazer frio em Porto Alegre já está fazendo inclusive na última edição 2019 a temperatura variou entre 10 e 12 graus na hora da largada pra você que mora no Nordeste ou lugares mais quentes prepare-se prepare-se agora já teve edição que na hora da largada chegou até chover e ficou próximo a 0 grau então tem de tudo a certeza é que vai fazer frio o que não sabemos aí é você vai fazer muito ou pouco frio vai fazer frio com certeza e aí a organização ela orienta a fazer o que? pra você sentir menos frio tapar as orelhas ó extremidades não tem jeito pode usar toca usar buff que é poder ajudar a tampar a orelha e sentir menos frio luva usar blusa de manga comprida manguito corta vento blusa térmica tudo isso pra poder ajudar a gente a correr a prova inclusive o buff você pode usar ele tanto na cabeça tapando a orelha como também tampando aqui o nariz porque o nariz também sente bastante então já vai usando aí o que você vai fazer vou usar na prova vai testando pra não chegar com nada novo e você falar assim pô não sabia como é que usava porque comprei de última hora então já compra agora testa mesmo se tiver calor aí onde você treina vai poder ver como é que você usa ele direitinho todos os detalhes como é que ele fica se machuca ou não pra não ter problema na prova e um detalhe muito bacana atenção já se prepara com isso também a maratona de porto alegre assim como outras provas internacionais que acontecem no frio eles tem uma campanha de doação de agasalho então por exemplo eu vou correr vou largar tá muito frio você vai ao longo da prova você vai esquentando o corpo obviamente você vai querer tirar aquele agasalho então já vai com o agasalho por cima que você já tenha usado que você queira doar e ao largar você tem como descartar esse agasalho e a organização vai recolher esses agasalhos pra doar depois vai lavar obviamente e depois eles vão doar inclusive até o KM3 os staffs estarão disponíveis recebendo esses agasalhos então larguei tá muito frio não quero desfazer dele lá no KM3 você vai tira entrega pro staff que depois eles vão doar bacana demais então já se prepara com isso já leva na sua bala um agasalho a mais pra você poder doar ele depois e ajudar quem precisa porque tá fazendo muito frio percursos das provas sim percursos infelizmente não tem imagens da prova ainda que eu vou correr pela primeira vez mas conversando com a organização a gente pegou alguns detalhes importantes como eu já disse anteriormente os percursos eles vão juntos até o KM21 tanto da maratona quanto da meia maratona então tudo que eu disser aqui serve pras duas provas então segundo a organização a prova é bem plana então muita gente se assusta quando clica no site e vê lá percurso e aí vê o mapa da elevação vê aqueles gráficos lá malucos calma calma se você observar a elevação é mínima é porque o gráfico ele assusta porque é tudo plano o percurso é bem plano inclusive os percursos são os mesmos da largada até o KM21 então a maratona e a meia vão correr pelo mesmo percurso até a meia maratona e depois a maratona segue e volta até o ponto inicial o ponto mais importante da prova que digamos que tem assim uma elevação é no KM15 ou seja da maratona e da meia é o mesmo ponto mas no geral se você somar a prova toda ela tem ganho de elevação de menos de 200 metros o que é praticamente nada se a gente for pensar ao longo de 42 quilômetros ao longo de 21 quilômetros 200 metros de elevação não é nada então é só no KM15 que tem uma ligeira subida que é a alça de acesso a uma avenida que é só uma lombadinha de nada e pronto passou pelo KM15 pode socar a bota que não tem mais o que subir não é só falsos planos e o resto é tudo plano tá é pra socar a bota mesmo um outro detalhe é que a prova acontece em avenidas largas então pode tangenciar pode ter muito espaço pra você poder correr de forma tranquila pontos de apoio e hidratação anota aí que eu vou ter que ler porque são muitos são muitos mesmo só banheiro são aproximadamente 14 banheiros ao longo dos 42 quilômetros é banheiro pra não acabar mais então atenção onde ficarão os banheiros claro que é uma questão aproximada que depende só um ajuste aqui e ali quando eles forem colocados então ó banheiros KM4 5,5 7,5 9 14 16,5 20 24 26 27,5 33 35 37 e 40 14 banheiros então é muita coisa lembrando que os banheiros até o KM20 são os mesmos tanto pra maratona quanto pra meia então na meia tem 1,2,3,4,5,6 7 banheiros justamente a metade dos banheiros da maratona então tem banheiro que não acaba mais hidratação em média água de 3 em 3 quilômetros ou seja no KM3 no 6 no 9 no 12 no 15 18 21 24 27 30 33 36 39 e o final da prova isotônico vai ter na prova? sim vai ter na prova sim serão 6 postos de isotônico na prova para os 42 e 2 postos para a meia maratona atenção aos pontos de isotônico KMs 13 e 19 no caso pra meia e aí seguindo KM23 28 36 e 41 anotou aí? pra montar sua estratégia? então anota outros pontos de apoio são 4 com frutas e biscoito e as outras guloseimas também atenção KMs 18 28 32 e 36 então tudo isso são pontos de apoio tem água tem banheiro tem isotônico e tem comida tanto pra meia quanto pra maratona anotou tudo? facilitou a vida de vocês? a minha vida com certeza ficou mais fácil porque eu não conheço a prova essa era a minha primeira experiência na maratona de Porto Alegre e eu espero encontrar com todos vocês na prova essa prova que era pra ter acontecido em 2020 mas aí vem essa edição especial em 2022 pra todo mundo correr e ficar super feliz bater os seus tempos completar suas provas várias pessoas vão estrear na maratona estrear em meia maratona então vai ser uma festa muito boa eu espero encontrar com você na largada na chegada e também ao longo da prova ficou alguma dúvida? coloca aqui nos comentários que a gente mostra pra organização ou entre em contato com a organização pelo Instagram eles respondem tudo pelo Instagram tá treinando pra prova? posta lá marca eles que eles estão repostando também então é bem bacana o Instagram da maratona de Porto Alegre como eu disse transporte oficial da prova em breve estará disponível tanto no site quanto no Instagram as informações então confere lá não deixa pra última hora certo? e você? como é que tá sua expectativa pra prova? ansioso? ansiosa? tá tudo certo? anotou tudo que eu passei pra vocês aqui pra poder montar sua estratégia e ficar tudo certo e correr super bem? separou seu agasalho? então corre lá acabando o vídeo aqui corre no seu armário separa aquele agasalho bacana pra fazer a sua parte e doar um agasalho imagina só se cada um de nós doar um agasalho serão 15 mil agasalhos doados pra população de Porto Alegre e arredores também bacana demais né? então ó não se esqueça hein? tá então meus amigos e minhas amigas todo mundo que sempre pedir informações sobre Porto Alegre agora nós temos também um vídeo sobre Porto Alegre aqui no nosso canal e você? gostou do vídeo? deixa seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo que vai correr a maratona de Porto Alegre seja os 8 os 21 ou os 42 compartilha nos grupos de assessoria nos grupos de whatsapp de corrida pra todo mundo ficar sabendo tem informação aqui privilegiada pontos de apoio exatamente tudo direitinho bonitinho explicadinho anotado pra poder facilitar a vida de todo mundo montar a estratégia e fazer uma excelente prova dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse ó informação aqui pra vocês já conferida com organização pra trazer sempre que possível em primeira mão detalhes importantes informações sobre todas as provas pelo Brasil principalmente as grandes provas pra todo mundo chegar sabendo de tudo ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no Facebook Instagram Strava Telegram tudo é programa uma quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa uma quilometragem tá treinando pra maratona de Porto Alegre tá aí nos finais posta aquela foto bacana marca a gente no Instagram e te dá aquele joinha aquele incentivado nos seus últimos treinos nos vemos em Porto Alegre e até o próximo vídeo valeu E aí 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 E aí